Fala aí galera, beleza mano? Seja bem-vindos aí a mais um vídeo do canal, trazendo pra vocês mais um vídeo aí de MTA DayZ, mano, jogando com os meus primos Douglas e Gabriel, vou mandar um salve pra vocês aí. E galera, pra você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa o like, monstrão, se esse vídeo aqui chegar a 60 likes, a gente vai vir com o próximo vídeo de DayZ, mano. Então, um abraço a todos aí e vamos pro vídeo, mano. Essa cidade aqui tá meia morta mesmo. Ó, se tiver alguém, tá aqui. Ó, calma. Calma aí, fica aí. Vou entrar lá pra ver se é alguém. Não, esconde o carro aqui, ó, que se esconde aqui, tá aqui ó, esconde aqui, esconde aqui, esconde aqui, vê aqui. Não, tem uma tão boa aqui também, não dá pra ver, não. Foi bom. Vai você aqui ó, é o seguinte, eu tô com a gente, não, eu tô com a gente, se tiver alguém, mata. Nossa, tem um cara aqui, tem um cara aqui, tem gente, tem gente. Tem gente? Tem, tá com a gente, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, eu tô aqui na entradinha aqui, ó, vocês vão me ver agora. Tá vendo, ó? Tá me vendo? Tá me vendo? Tá abaixado. Tá, beleza. Ó, o cara tava aí dentro, vamos entrar aí e vamos matar esse cara. Vem, 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 vem. Calma aí, pode estar de sniper. Não, não é possível, não, não é? Não, não é bom. Tem um cara, na minha direita aqui, ó. Vai daí, cuidado aí. Ó, tem um cara mirando, tem um cara mirando, tem um cara mirando, lá no fundo. Atira, 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 atira. Cuidado, cuidado. Cuidado não matou o amigo, hein. Ó, tem um cara aí, ó. Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, em cima, em cima, em cima. Matei? Aê, matamos. Matou, matou, matou. Caramba, que susto, mano. Tem muita moto aqui, ó. Ô, pra mim aqui tá... Calma aí, gente, calma aí. Acho que pra mim aqui tá explodindo tudo, mano. Usa punk-keeper. Paint-killer, é. Hã? Paint-killer? Tem mais um, tem mais um. Vai morrer. Tem mais um? Tem mais um, não sei, é mais alto no fundo. Usou, Rick? Usei, 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 usei. Usa, usa medical kit e band-aid agora, pra ter certeza. Vai, vai, vai. Tá sangrando ainda, Rick. Vai, vai, mano. Usa o band- O band-aid? Band-aid, medical kit, usa tudo, Rick. Ó, o cara tá escondido lá, mano. Só, só esperando nós só. O band-aid não tá dando pra usar, mano. Usa o medical kit, então. Com quantos de vida? O load ali, ó, lado direito. Pronto, foi, 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 foi. Bora, 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 bora. E aí, gente? Ó, tem um carro. Tá por aqui, ó. Tá por aqui, ó. Tá por aqui. Tá por aqui, ó. Tô aqui, ó. Tô aqui. Ó, o Rick tá no carro. Você pula aí, Gabriel? Pulei. Ó, deve estar na casa. Pô, esse carro tá novinho, mano. Ó, o Rick tá no carro aqui perto. Ah, não. É, pega essas tendas aqui, ó. Essas tendas tem muita barra. Ó, o Gabriel, o cara aí. Não, sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu que não foi. Ah, Gabriel. Caramba. Caramba, você não viu eu correndo aqui, mano? Caramba, eu não tenho GPS, mano. Douglas, dá cobertura pra mim aí. Tá, tô olhando. É a M4CCSD? CCO, pode ser? Tô olhando aqui tudo, hein. Nada. Vocês mataram quantos aí? Eu ouvi um só. O Rick matou um só. Eu ouvi o outro lá no fundo. Ele tá por aqui. Esperta aí, hein. Agora tu falou. Ô, Gabriel, coloca a roupa feminina aí, hein. Tem como colocar. Ah, tá. Tem sim. Tá, tô com a roupa feminina. Ô, tem uma combi aqui, mano. A combi do Bob Marley, eu acho. Ó, sou eu, sou eu. Tá, ele tá aqui dentro, mano. Certeza. Ó, os caras aqui, quem tá na cidade devem atacar, mano. Ó, tiro, quem deu, tiro, quem deu, tiro. Tiro, tiro, tiro. Não, não ficou, não. Não ficou, não. Eu tô morrendo de novo, mano. Ah, então, vem pra dentro. Vem pra dentro, vem pra dentro. Não, não faz maldente aí, não, filho. Você é louco. Vem pra dentro. Ó, tô entrando, tô entrando. É você aqui, bro? Tô, 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 tô. Carro, carro, tá vindo o carro. Ó, no sniper, sai aí, sai aí. Ó, no telhado, se esconde todo mundo. Esconde todo mundo, ele tá pegando o cara mais não. É, na frente da combi. Fala nos graus, qual os graus? Não depende dos seus graus, né? Eu tô vendo ele. Cadê vocês? Lá na combi. Lá na combi do Bob Marley. Mas eu preciso pegar a arma, mano. Vem aqui, vem aqui primeiro pegar a mochila. Aí o time da segunda fase, já colocou a roupa de lugar, já, filho? Ó, ó o nosso aqui, ó. O Rick tá na combi ali, o Rick na combi. Tem um cara aqui em cima, ó. Tem um cara aqui em cima, tem um cara aqui em cima, não tem nada. Calma, não atira, não atira, não atira. Não, não, não vai, não atira, não atira. Nem aparece, nem aparece, não aparece. Ele não vê a gente. Ele não vê a gente. Cara, vai. Caiu, caiu. Caiu. Olha, olha aqui. Pega! Ei, 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 o cara, o cara! Matou. Ô Rick, você já colocou a roupa de lugar? Vou colocar agora. Pegou, ó, a mochila tá aqui. Tô me dando pra mochila. Dobra, a gente vai ter que dar portura pro Rick agora. Ok, deixa eu pegar um pit desse aqui. Cadê a gente no seu lado? Tá, onde você tá, Rick? Fica você aí, Gabriel. Eu e o Rick vai lá pegar a arma pra ele. Vamos lá, Rick. Tá, vai lá, vai lá. Pega as GPS, Rick. Mas tem que ser rápido, muito rápido. Sou eu, Douglas, sou eu. Eu sei. Sem querer eu peguei a roupa do Hugo. Ô, velho, consigo. Ó, tem outra aqui, outra. Quem, quem é esse aqui? Tá na tenda, quem é esse aqui? Sou eu, sou eu, não sou eu. Viva, filho. Susto, mano. Viva, como que você sai aqui então? Não pode. Então calma aí, tem alguém na rua então. Não, é o Mateu que tava lá no prédio. Acabei de matar. Acabou de matar? E quem que tá ali ó, tem alguém não? Ó, 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 tem, 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 tem aqui. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Não, na entrada, na porta da frente. Tá, vou pegar ele. Tá marcando, tá marcando mais um. Então não tá marcando um mapa. Falei pra você. Vão na tradeira, aproveitar que tava marcando um mapa. Será que tá aparecendo preso também? Calma, calma. Tá, calma. Ele quase me acertou. Tô quer dizer. Tem uma ali, quem é, quem é, quem é? Eu sou com roupa de mulher, quem tá com roupa de mulher não vou atirar não. Ó, o cara tá com roupa de mulher, tá lá em cima. Ele tá dando a volta. Ó. Lá atrás, lá atrás, lá atrás. Pode subir, pode subir? É, tá lá em cima, tá lá em cima. Não tô conseguindo ver ele. Beleza. Bom galera, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí, beleza? Lembrando a todos vocês, deixa o like, se inscreva no canal. Meu Facebook aí está na descrição, quem quiser me adicionar lá é só me adicionar. E é nóis galera, muito obrigado a todos, até o próximo vídeo e tchau.